O treinador do Porto experimentou as sensações de um carro de ralis e confessou que realizou o sonho de criança. Atrás de Vilas Boas teve uma experiência diferente durante os testes de preparação para o Rally de Portugal. É apenas uma das grandes paixões da minha juventude. Por breves quilómetros, o treinador do futebol do Porto sentou-se levado e direitos e foi o copiloto de Matthew Wilson. Vilas Boas não deu a tática ao piloto e deixou que o britânico lhe mostrasse as potencialidades de um carro de ralis. É uma potência do carro, as trabalhos, as acelerações, sensações novas, difíceis de experimentar numa situação normal. Qual não chega a esta adrenalina? São tipos de estímulos diferentes. Isto é a potência do carro, mais o talento dos pilotos no futebol, é o talento dos jogadores que faz a diferença. E que é esta relação máquina e piloto que é fundamental. Matthew Wilson teve um navegador diferente que passou a maior parte da viagem calado. Eu acho que ele teve um choque com o poder do motor e o braço. Ele estava com medo? Não, 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 não acho que. Eu acho que, porém, ele me confia. Isso é o que ele disse, de qualquer forma. No final do teste, Malcolm Wilson, responsável da equipa de forças, deu um conselho a Vilas Boas. Eu tenho muito boas coisas sobre você. Ok. Eu ouvi que você quer vir ao Manchester United para reivindicar o Alex Ferguson. Não, não, não. Só quando eu estou 17. A parte do futebol, os pilotos do Rally de Portugal cumpriram o último teste antes do arranque da prova. Sebastián Love obteve o melhor tempo. E entre os pilotos portugueses, Bernardo Souza foi o mais rápido. Já Ken Block se perdeu no zero acidente e acabou por passar pelo hospital por medida de precaução. Não, 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 não Tchau.